A clínica Dr. Franklin está sempre preocupada com o bem-estar do seu animalzinho e com a sua tranquilidade. Por isso, tem agora o programa Proteção Garantida, para você ficar ainda mais tranquilo, mais seguro. Como é que funciona esse programa, doutor? Então, esse programa de proteção garantida é muito fácil. Você trazendo seu animal criteriosamente para tomar as vacinas, ele vai fazer parte desse programa. Que funciona da seguinte maneira, nós da clínica e um grande laboratório estaramos custeando um valor de até 2 mil reais, caso o seu animal fique doente durante esse percurso vacinal. Olha só, então quer dizer, você traz aqui, participa da Proteção Garantida, se vier a acontecer qualquer problema de saúde com ele, você vai ter aí até 2 mil reais da clínica Dr. Franklin com o laboratório para custear as despesas. Isso é muito bom. Qual que é o endereço aqui, doutor? Rua dos Andradas, 357. O telefone? 3226-1311. O seu animalzinho cuidado com muito carinho é aqui, Clínica Dr. Franklin.